Bom dia pessoal, bom dia não, boa madrugada, são 6 horas da manhã, vou começar o videozinho aqui É a continuação do trabalho que a gente tá fazendo de spray, né, com airless, de pintura E hoje a gente vai, além de continuar a pintura do teto, a gente também vai começar a pintar os canos Eu vou mostrar pra vocês, explicando passo a passo do trabalho, tá bom? Vem comigo pra mais um vídeo Então pessoal, aqui é um depósito da prefeitura, né, que guarda muitas coisas, né Desde o uniforme até material de construção, material de pintura Exatamente, é um galpão bem grande que guarda tudo que a prefeitura precisa, né Em termos de construção, né Mas a gente vai tá trabalhando, hoje tá muito frio, tá menos 18 hoje lá fora E o bom é que eu não vou passar frio, né Então vamos lá Olha aquele trabalho do vídeo que eu acabei de postar anterior Tá vendo? Tá vendo? Tudo pintadinho, como ficou bonito o teto, ó Agora a gente vai pintar esses canos aí Tá vendo? Os canos de água e esgoto, eles têm que ser pintados de vermelho É regra em qualquer prédio, viu? Então, eu vou mostrar a máquina que a gente tá usando É uma máquina de LS, né Que ela não funciona, ela funciona Ela é elétrica, tá vendo? Mas o mais legal dessa máquina Eu vou mostrar pra vocês agora Que ela pode funcionar com o motor elétrico, que é esse E funciona também com o motor movido a gasolina Tá vendo? É só trocar o motor Esse elétrico Porque como a gente tá trabalhando dentro A gente não pode trabalhar com gasolina aqui Então a gente botou elétrico E quando a gente trabalha do lado de fora A gente não usa elétrico, bota a gasolina Porque não tem aonde... Não tem eletricidade, né, na rua Então a gente usa o de gasolina E aí a gente só troca o motor, tá vendo? Queria mostrar isso pra vocês Legal, né? E hoje Eu vou usar Essa tinta aqui, vermelha Essa tinta da Mercury A base de óleo, tá vendo? Vermelho pra pintar os canos Mas antes vai ser aplicado Um primer, um selador Que também é vermelho O selador, tá vendo? Também da mesma companhia Mercury E é isso aí, pessoal Vamos lá pintar os caninhos Tava pensando em um jeito Pra que eu pudesse filmar trabalhando Aí eu cheguei nesse cantinho aqui E conseguimos colocar O telefone posicionado Aí eu vou mostrar pra vocês, tá? Um pouquinho Dependendo os pipes Os canos Primeiro eu vou tentar pegar o máximo possível Com o rolo Aí fica mais rápido Aí o que sobrar Eu vou com o pincel Vocês vão ver Tchau 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 Tchau, tchau. Tá vendo? Eu peguei o máximo que eu pude com o rolo. Agora eu vou usar a brocha. A caína aqui não é poeira. É porque alguns canos, eles têm que ter uma insulation, que é uma proteção em cima, entendeu? Então, essa parte todinha branca, encaracochada aqui, é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, devem vocês perceberem um pouquinho, né? E olha só o quanto que eu já fiz. Vou mostrar pra vocês, ó. Presta atenção. Esse aqui foi o trabalhinho de hoje, ó. Vou mostrar pra vocês. Vai ter reels agora. Pessoal, eu tô adorando filmar pra vocês o meu dia a dia. Hoje eu filmei trabalhando, pintando. Tá sendo muito legal pra mim poder mostrar passo a passo de tudo que acontece, de como é a pintura industrial. Espero que vocês aí estejam aprendendo um pouquinho, né? Vamos lá, né? E é isso aí, pessoal. O trabalho de hoje foi pintar esses canos aí, de paixos, né? Os canos que são vermelhos, são os canos que passam água, esgoto. Tudo que tem água, no caso. Esgoto também tem água, né? Então, são pintados de vermelho. Esse grande eu pintei hoje. Esse daqui, ó, fininho. Eu dei o selador, o primer. E segunda-feira a gente vai pintar ele. Já esses aqui, que são de... Stand still, né? Que são... Eu esqueci o nome em português, mas... Enfim. Esses daqui, ó. Tá vendo? Eles não são pintados de vermelho, Porque eles são canos elétricos, tá? Aí dentro tá passando eletricidade, fios elétricos. Então, eles não serão pintados. Só os que passam água dentro. E aqui também os outros meninos Pintaram essa parte aqui, ó, toda. Tá vendo? E na segunda-feira a gente vai tirar a proteção. Né? De retirar a proteção. E começar a pintura também dos canos de água. Que são os canos que passam água. E hoje foi dado spray airless. Nessa parte todinha, tá vendo? Do teto. E assim a gente vai fazendo por etapa, né? Por sessão. A gente vai fechando sessão por sessão. Porque aqui também tem muita gente trabalhando. E não quer levar o cheiro e nem a poeira pra fora. Tá vendo como essa tinta é, pessoal? Poeira, tá vendo? Quando a tinta tem um contato com o ar, ela vira poeira. Então é muito boa. Você pode até deixar sem cobrir o chão. Tá vendo? Não cai, ó. Ovo spray. Vira poeira. Essa tinta chama drop fall. E assim foi mais um dia de trabalho. Obrigada por estar me assistindo. E até o próximo vídeo, pessoal.